A Aline é médica residente em patologia, ramo que estuda alterações em órgãos e tecidos no Hospital Universitário em Brasília. Ela teve que estudar muito para conseguir a vaga. Foi um processo de muito estudo e é um processo difícil considerando que o número de vagas é pouco, porém cada vaga depende da especialidade que você escolhe. Tem especialidade que tem um número maior de vagas e as que tem um número menor é mais concorrido. Então são provas difíceis que você se dedica um período da sua vida para estudar, para passar nessa prova. Ao concluírem a faculdade de medicina, os novos médicos ainda têm um desafio pela frente, a residência. A disputa para as vagas de pós-graduação, que especializam o médico em uma determinada área. Só em 2016 foram abertas mais de 22 mil vagas em todo o país, em 145 entidades. Segundo o Ministério da Educação, 19% dessas vagas ficaram ociosas. Os principais motivos das desistências são incompatibilidade com a especialidade escolhida, não adaptação ao local de oferta e troca de especialidade. Para diminuir essa quantidade de vagas ociosas e permitir que outros médicos interessados ingressem nos programas, o Ministério da Educação publicou novas regras para 2017. Os candidatos que conseguiram a aprovação, mas não têm mais interesse na vaga, têm até o dia 15 de março para comunicar a desistência do curso. Segundo as novas regras, será considerado desistente o médico efetivamente matriculado, que deixar de se apresentar ou justificar a ausência por escrito em até 24 horas após o início das atividades. Nesses casos, a instituição pode convocar, já no dia seguinte, outro candidato aprovado, conforme a ordem decrescente de classificação. Aline não pretende desistir. Para ela, a residência é uma oportunidade de completar sua formação médica. Essa experiência de trabalho, em hospital, com público, ela é adquirida na residência. Então, se diz assim, quanto mais você vê, mais experiência você tem. Quanto mais você faz, mais experiência você adquire. É isso que acontece na residência, junto com o estudo, que também é pesado, você tem que estar estudando o tempo inteiro igual na faculdade. É isso que acontece na residência.